Fala velhinha e venha, beleza? Bem-vindos ao canal, como vocês virem no título do thumbnail né? Vamos abrir aqui o console X Pro né? Vamos lá, vamos abrir? Podemos ver que está bem embalado né? Olha só o que temos aqui. Pessoal, antes de abrir a caixa, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar com os amigos, beleza? Então vamos lá. Esse aqui é um console gente, de mais de 40 mil jogos né? Tem Super Nintendo, Mega Drive, Master System e outros né? E é um console que está sendo muito vendido no AliExpress. Muita gente está comprando, o custo-benefício é muito bom. Aí eu comprei aqui para mostrar para o canal para ver como é que é né? Só que infelizmente né? Nossos correios aí, olha só o que trouxeram, a caixa toda amassada né? Infelizmente o nosso serviço aí é muito ruim né? Olha só o que chegou, toda amassada cara. Espero que esteja bem embalado aqui dentro né o aparelho. Mas como podemos ver a caixa, tá vendo? Vem um console, vem um cartão, dois controles, um HD e um adaptador, tá? Podemos ver aqui ó, X1, N3M4, N0Gel, Game Boy. Bacana. Então vamos lá, vamos abrir o console. Os controles né? Como podemos ver, o controle é um controle bem simples de Playstation né? só que sem fio, tá vendo? Você vai colocar uma portinha USB ali e você vai jogar sem fio, tá vendo? Pronto, aí você vai ter que colocar pilha. Só que lembrando gente, se você tiver outro controle USB, você pode conectar no aparelho tá? Não tem nenhum problema. Eu vou deixar ele de cards aí em cima, os controles que eu adquirir para USB. Você pode botar nesse aparelho tá? Caso você não queira, você pode escolher outro controle. Não tem problema não. Deixar aqui do lado. Deixar aqui do lado. Deixar aqui do lado. Outro manualzinho. Modificações, né? Outro manualzinho. Acho que tá só pro sistema, né? Não tem mais nada. Vamos ver aqui dentro Galera, na moral, olha só como que veio a caixa Caixa de nosso serviço de Correios é brincadeira, hein? Olha só como é que veio aqui Mas vamos lá Espero que a gente esteja em boas condições, né? Olha só, cara, incrível como que veio a caixa O pessoal não tem nenhum cuidado, cara Vamos lá A fonte Adaptador Bacana Porque serve esse aparelho, gente Na entrada, na porta USB Você pode botar lá Conectar isso aqui e botar mais três controles, né? Você pode jogar jogos de Nintendo 64 E outros De possibilidade de jogar mais de quatro pessoas, né? Três ou quatro Bacana Controle Ele vem um sistema Android Que é como se fosse uma TV Box Você pode instalar aplicativos nele Ver Netflix e outras coisas Então esse controle aqui serve pra você Facilitar na hora de navegar Só que a minha intenção quando eu comprei esse aparelho É pra games, tá? Você pode servir como TV Box Não tem nenhum problema Pra você assistir TV Box É só tirar o cartãozinho de memória que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Acabada de meia Esse aparelhinho Olha só, gente Que bonitinho, hein? Muito legal, cara Então, podemos ver aqui, né? Botãozinho de ligar e desligar Vamos botar aqui a entrada da academia Porta Ethernet Pode botar aqui a base aí Bacana, gente Gostei Muito bacana Aqui as entradas USB, né? E aqui tá cartãozinho de memória Como falei Se você tirar o cartão de memória Vai virar o sistema Android TV Box Aí você vai poder navegar Usar esse controle Agora com o cartão dentro Você vai... O sistema vai iniciar como jogo É o principal desse... Desse vídeo, tá? E aquele adaptador Vou mostrar pra vocês Aqui É só conectar aqui Cadê? É só conectar aqui Aí você tem a opção de jogar Quatro pessoas Bacana, né? Então, gente Pra quem Não quer gastar muito dinheiro Não tem condição de comprar Consoles pra poder Colecionar Se você quer uma coisa Tudo num aparelho só Isso aqui vale a pena Eu vou deixar na descrição O link Da onde eu comprei É só acessar o link Que você vai diretamente Pra pro vendedor E pro produto Lá você pode escolher Um controle Dois controles Controle dispendendo Quantos jogos Vai vir na memória Tá? Eu botei aqui Se não me engano Eu comprei Quarenta mil jogos Na memória Tá? Mas você pode botar Jovem depois Não tem problema nenhum Tá? Vamos testar o aparelho então? Vamos lá? Então não deixa de se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar com os anúncios Beleza? Então vamos lá Vamos testar o aparelho Ativar o sininho Ativar o sininho Vamos lá pessoal Então já ligamos aqui o sistema Vou mostrar aqui Coisas básicas Aqui no menu Pra você ficar por dentro Pra que serve Então vamos lá Vamos lá gente Clicando aqui no menu Podemos ver Podemos fazer Algumas configurações no sistema Configurar os botões Os controles Tá? Aí fica Na critério de cada um Beleza? Agora algo que eu quero mostrar pra vocês Muito interessante Nessa aba aqui Network Tá? Vamos clicar nele Para que servem essa opção aqui Você pode conectar o seu aparelho Você pode pegar o cabo da sua internet E conectar logo no aparelho Ou você pode configurar via remoto nele Você pode configurar aí Tá vendo a opção aí de Settings Você pode botar a sua senha do Wi-Fi Do seu roteador E configurar Pra que? Em vez de você trocar o jogo No cartão de memória Tirar Colocar no computador Você pode Entrar lá no sistema Do seu computador Ou você pode pegar os jogos E botar Retirar Botar os jogos Remotamente Isso facilita muito Então caso você queira Botar jogos novos Ou retirar algum jogo Que eu tenho no cartão de memória Só faz isso Beleza? Bem Agora vamos mudar aqui O idioma do aparelho Vamos aqui no System Settings Linguagem Vamos achar aqui O português brasileiro Achei Pronto Vamos agora salvar Beleza? E reiniciar pra ele Então pessoal Reforçando aqui Dê uma olhada nos menus De cada opção Porque são muitas opções Que tem aqui Você pode mudar o tema Entendeu? Você pode configurar controle E outras coisas Tá? É muita coisa aqui E não dá pra mostrar Tudo aqui no vídeo Prontinho O sistema já reiniciou Como podemos ver Ali embaixo Já tá tudo em português Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês Aqui o menu rapidamente Quais são Os emuladores Que vem Nesse aparelho Tá vendo? Tô passando aqui Devagarzinho Quando você Vê o aparelho Embaixo Mostra a quantidade De jogos Que tem Em cada emulador Tá vendo? Tô passando aqui Bem rápido Só pra vocês verem Quantos Emuladores Tem aqui Lembrando Que isso depende Muito do cartão De memória Caso tenha interesse De comprar É só clicar no link Aí na descrição Que eu vou deixar E lá no site Do AliExpress Lá vai ter várias opções De tamanho dos cartões Quanto maior o cartão Obviamente Mais jogos Mais emuladores Vão vim Ok? Ou você pode Comprar um cartão De memória pequeno E chegando Na sua casa Você pode pegar Rons na internet E depois acrescentar Eles como eu mostrei No início do vídeo Então pessoal Como vocês estão Podendo ver aí Olha a quantidade De emuladores E jogos que vem Então São jogos Pra poder jogar Com família Amigos É o que não vai faltar É diversão Garantida Então é uma ótima opção Pra quem gosta De retro games Jogos antigos Pagar por um bom preço E tenha bastante jogos Isso é muito bom Vale a pena E o bom Desse aparelho Comparado com As outras Que estão no mercado Vem bastante jogos Do Nintendo 64 E Playstation 1 E alguns jogos Rodam bem Não igual Com um console Original Mas comparado Com os outros No mercado Ele roda super bem Lógico que vai ter Um ou outro jogo Que vai rolar Vai ficar um pouco pesado Mas A maioria roda bem Então pessoal Eu vou entrar aqui No emulador Do Super Nintendo Pra vocês verem A quantidade de jogos Tem aqui Tá vendo Como é que é o menu Os joguinhos Estão aqui No lado esquerdo E a direita Tem uma telinha Com a legenda Tem algumas rox Que tem aqui Que são em português Acho que é muito legal Muito interessante Então gente Vou fazer uma edição Aqui rápido No vídeo Pra não ficar muito grande Tá Mas olha a quantidade De jogos Que tem aqui Muito bom Então vou passar aqui Rapidinho Pra o vídeo Não ficar muito grande Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ok! No! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.